Agora aqui no Jornal da Manhã, o comentário da nossa companheira de Os Pingos nos Is, Joyce Hasselman. Olá, um ótimo dia a todos, boa segunda-feira. Nessa semana, o jogo político começa pra valer em Brasília, envolvendo a segunda denúncia contra o Michel Temer. E a primeira parte desse jogo vai ser na CCJ. Já tem um relator escolhido, que é o Bonifácio de Andrada, ele é do PSDB de Minas Gerais. Mas parte importante do Ninho Tucano não gostou nadinha da escolha do Bonifácio de Andrada. Ele que votou, inclusive, a favor do Michel Temer na primeira denúncia. Então, o primeiro desafio do governo vai ser manter o relator, né? Se vai conseguir ou não manter o relator e construir na CCJ um relatório favorável. Depois aprovar na CCJ o tal relatório favorável. Então, a primeira parte do jogo se desenrola dentro da CCJ. Na sequência, é aquilo que a gente já sabe, né? O mesmo jogo de sempre, muita pressão, liberação de cargos, liberação de emenda. Aí vai ter troca-troca também na CCJ. Aquela coisa de tira deputado que vai votar contra, coloca deputado que vai votar a favor. E faz a dança das cadeiras. Exatamente como aconteceu na primeira denúncia, na votação passada. Pronto. Não vai ter aí grande diferença. Essa semana, alguns personagens importantes que estão meio quietinhos fora do noticiário devem reaparecer, como, por exemplo, Gedel Vieira Lima, o homem das muitas malas, né? O homem dos 51 milhões de reais. Ele está atrás das grades, está longe do noticiário, mas deve reaparecer aí essa semana. E a oposição, claro, vai fazer muito barulho. O governo tem pressa, quer resolver essa situação esse mês, até a segunda quinzena de outubro, e quer começar novembro com essa denúncia enterrada. Vamos ver se vai acontecer assim. O governo tem lá, mais ou menos, a mesma base, o mesmo número de deputados que tinha na denúncia passada. É claro que pode ter um ou outro insatisfeito ali, em especial com os ministros, né? Porque lembra-se que há ministros também nessa denúncia, como Moreira Franco e o Padilha. Então, pode ter ali um ou outro deputado com um beicinho, com um ministro, e que cobre um pouquinho mais pelo voto favorável. Mas, assim, basicamente, a situação está muito parecida com a denúncia passada, né? Em número de votos. Em relação ao desgaste, o governo está desgastado mesmo. Michel Temer sabe que está desgastado, sabe que vai terminar o governo muito desgastado, sem popularidade nenhuma. Então, a preocupação dele é se manter no poder, se manter no governo. É impedir que a guilhotina desça e decepe o pescoço político do Michel Temer. É basicamente isso, né? O pescocinho dele já está esticado na guilhotina há bastante tempo. Então, o que ele está fazendo agora é simplesmente tentar impedir que a guilhotina desça, minha gente. Mas, essa semana toda, o grande assunto político, além da questão envolvendo o Aécio Neves, vai ser a questão da segunda denúncia contra o Michel Temer, que vai movimentar Brasília. É isso. Um ótimo dia a todos. Até mais.